Que ironia, parece brincadeira mas no fundo eu sabia Até porque eu já deixei de ser criança há muito tempo Infelizmente tem E admiti, eu fui cabeçando E não quis ouvir Amigos que te conheciam, tentaram me avisar Teimoso eu não quis acreditar Agora é muito tarde pra chorar Mil maravilhas, puro romantismo Eu quis te dar um selmo, você preferiu abismo Quantas mentiras, quanto egoísmo Me desculpe, mas o manso desse jeito eu não preciso É assim O relacionamento sem a direção de Deus Vivemos o momento e esquecemos a razão Parece até amor, mas é impulso da paixão Tem o fim O sonho encantado se transforma em pesadelo A noite a gente chora, agarrada ao travesseiro Tem que pedir perdão de novo, orando de joelho E vem comigo, garoto do Melody Já comigo, Marrone Silva Tamo junto, moleque Que ironia Parece brincadeira, mas no fundo eu sabia Até porque eu já deixei de ser criança há muito tempo Felizmente tenho que admitir Eu fui cabeça dura E não quis ouvir Amigos que te conheciam Tentaram me avisar Teimoso eu não quis acreditar Agora é muito tarde pra chorar Mil maravilhas Puro romantismo Eu quis te dar o céu, mas você preferiu o abismo Quanta mentira Quanto egoísmo Me desculpe, mas romance desse jeito eu não preciso É assim O relacionamento Sem a direção de Deus Vivemos o momento E esquecemos a razão Parece até amor Mas é impulso da paixão Vem o fim E o sonho encantado Se transforma em pesadelo A noite a gente chora Agarrado ao travesseiro Tem que pedir perdão de novo Orando de joelho A noite a gente chora